Você já ouviu falar em temperamentos? Se sim, já deve ter tentado correlacionar os temperamentos com os traços de caráter, não é mesmo? E é isso que eu vou fazer aqui neste vídeo. O meu nome é Sara Kut, eu sou analista corporal e neste canal eu trago um despertar para a forma de funcionamento da mente das pessoas e assim como melhorar os nossos relacionamentos. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer se conhecer melhor e quer conhecer melhor as pessoas com quem você se relaciona, aproveita para se inscrever no canal, ativa o sininho para aproveitar o melhor dos próximos vídeos. Essa dúvida, se existe uma relação entre os temperamentos e os traços de caráter, já me incomodava há algum tempo. Então, eu decidi ir a fundo, estudar, para trazer para vocês todo esse conhecimento. Mas primeiro, antes de correlacionar uma coisa com a outra, eu preciso trazer o conceito dessas duas ferramentas para que vocês consigam entender as diferenças e semelhanças entre cada uma deles. Ok? Então, traço de caráter é um mecanismo de defesa desenvolvido pela nossa mente durante a nossa primeira infância, desde a nossa vida intrauterina, até ali por volta de 7 anos de idade. E esses mecanismos de defesa vão moldando o formato do nosso corpo e, ao mesmo tempo, vão nos dando habilidades a fim de evitar as dores que nós vivenciamos durante essa infância. Então, traumas repetitivos que a gente vive durante esse período de mielinização do sistema nervoso central, que é enquanto os traços de caráter estão se formando, eles vão dizer se nós vamos mielinizar com mais ou menos intensidade um ou outro traço. Portanto, seu corpo é como é, tem a forma que tem para te proteger e para evitar que você sinta novamente as dores que você vivenciou lá na sua infância. Nós temos cinco traços de caráter e todas as pessoas carregam os cinco traços de caráter em proporções diferentes, dependendo da intensidade de cada fase da vida que você viveu. A formação do traço de caráter tem uma ligação direta com o processo de mielinização do sistema nervoso central. Por isso, os traços de caráter estão se formando desde a vida intrauterina até os sete anos de idade, que é todo o período de mielinização do sistema nervoso central. Então, cada traço de caráter vai ser formado dentro de uma fase da vida, dentro de um momento da vida. Se naquela fase você experimentou com muita intensidade situações desfavoráveis, muito provavelmente você vai mielinizar com mais intensidade aquele traço de caráter, tá? Então, de uma forma bem, bem resumida, eu vou falar cada um dos cinco traços para vocês. E quem quiser se aprofundar um pouco mais nesses traços, pode clicar no card aqui em cima para assistir um vídeo mais completo, onde eu me aprofundo um pouco mais em cada um dos cinco traços, tá? Mas nós temos aqui, então, o primeiro traço que se forma o traço de caráter esquizoide, que é formado ainda quando o bebezinho está dentro da barriga da mãe. Ele traz consigo a dor da rejeição e, com isso, desenvolve o superpoder da criatividade, raciocínio lógico, né? São pessoas muito práticas e racionais. E tem o corpo mais magrinho, com a cabeça maior, os olhos mais ressaltados. São pessoas que não gostam muito de contato físico, preferem se isolar no mundinho delas, né? E concentrar a energia na cabeça. O segundo traço que se forma é o traço de caráter oral, durante o período da amamentação, tá? O traço de caráter oral traz consigo a dor do abandono. E, por isso, as pessoas com traço de caráter oral acabam desenvolvendo um corpo mais arredondado, mais cheinho, mais aconchegante e acolhedor. São pessoas muito comunicativas, que adoram estar rodeado de gente, ser o centro das atenções, se conectam muito bem com as pessoas, né? Tem aquele olhar que se conecta, aquela boca que fala bastante. Tudo isso pra garantir que vai ter sempre muita gente por perto, porque ela odeia ficar sozinha. É uma pessoa que se relaciona muito bem e que gosta de estar com pessoas. O terceiro traço de caráter é o traço de caráter psicopata, que se forma ali entre um ano, um ano e meio de idade, que é quando a criança já começa a andar, mas ela tem mais habilidade nos membros superiores. Ela ainda está aprendendo a usar os membros inferiores. Então, ela articula muito bem, tá? E é quando ela começa a experimentar as intenções das pessoas. Por quê? Ela começa a fazer gracinha, porque as pessoas pedem, e ali ela recebe uma recompensa, um agrado, tá? Então, são pessoas que vão ter o corpo com o formato de triângulo invertido, tá? Justamente por ter o desenvolvimento dos membros superiores mais avançado do que dos membros inferiores ainda. Mas esse triângulo invertido pode se aparecer em várias outras partes do corpo, inclusive aqui no queixo bem fininho, tá? São pessoas que são muito comunicativas, articulam muito bem, negociam muito bem, tá? São líderes natos e que gostam de se relacionar com pessoas, mas traz consigo o medo da manipulação. Por isso, são pessoas que precisam estar no controle da situação, tá? São também mais frias e racionais, mais estrategistas, digamos assim, tá? Quarto traço de caráter é o traço de caráter masoquista, que é formado ali na fase do desfraude do bebê, entre dois e três anos de idade, tá? Durante essa fase pode acontecer alguma situação que coloque essa criança, né? Numa exposição muito grande, onde ela se sinta humilhada mesmo, justamente nessa fase do desfraude. Isso faz com que a criança acumule muita tensão e tenha muito medo de fazer as coisas erradas. Então, acaba se tornando uma pessoa muito cautelosa, muito atenta aos detalhes, uma pessoa mais processual, que adora um passo a passo, né? Na sua aparência física vai ter o corpo mais denso, mais cheio de tensão, muitas vezes a cara mais fechada, mais amarrada, tá? Guarda muito o seu sentimento. E, por fim, o quinto traço de caráter é o traço de caráter rígido, que é mielinizado ali entre quatro e seis anos de idade. E é quando a mielinização está chegando ali nos órgãos genitais. Ainda não tem nada a ver com sexualidade, mas a mielinização já está acontecendo ali, tá? E a criança começa a enxergar o mundo em pares. E ela começa a observar que o pai tem a mãe, o tio tem a tia, né? O vizinho tem a vizinha e ela não tem ninguém. Então, inconscientemente, ela quer fazer par com o progenitor do sexo oposto. A menina quer fazer par com o pai, o menino quer fazer par com a mãe. Só que eles já têm o par deles, então essa criança acaba sobrando. E é quando ela experimenta pela primeira vez a dor da exclusão, da troca ou da traição. E a dor existencial do traço de caráter rígido. E por isso, ela acaba desenvolvendo um corpo super harmônico, escultural, proporcional, bonito mesmo, né? Super atlético, cheio de energia, né? Uma pessoa muito competitiva, proativa, perfeccionista, altamente executora pra garantir que na próxima vez ela vai ser a escolhida. Ela vai ser a primeira, ela vai ser a campeã, ela vai vencer essa parada, tá? Então, ela desenvolve um corpo pra evitar viver essa dor da traição, da troca ou da exclusão, tá bom? Os traços mais emocionais são o traço de caráter oral, que é super comunicativo, super sensível. E o traço de caráter masoquista, que também sente muito, mas prefere guardar o que sente, tá? O traço de caráter esquizóide é bem frio, racional, tem um raciocínio lógico, uma visão mais prática das coisas. O traço de caráter psicopata, ele é mais estrategista, também mais frio e estrategista. O traço de caráter rígido, ele vai ter essa tendência de se levar mais pro sentimento, dependendo do sexo oposto ali do seu progenitor. Então, a menina, ela tem um quesinho ali de sentimento a mais, né? Um apreço maior pelo pai. E o menino rígido vai ter esse apreço mais afetivo ali pela mãe, tá? De uma forma bem resumida, é isso que eu posso falar pra vocês sobre traço de caráter, pra gente não estender muito o vídeo. Mas vocês podem conferir com maior riqueza de detalhes no outro vídeo que eu deixei o link aqui embaixo. E de uma forma geral, o traço de caráter, ele vai nos dizer muito sobre a forma de funcionamento da mente dessa pessoa, como eu exemplifiquei rapidamente aqui, tá? Então, é uma ferramenta de autoconhecimento e também uma ferramenta de como conhecer o outro e o que poder esperar do outro ou como lidar com o outro, tá bom? Uma outra ferramenta que nos ajuda nesse relacionamento com as pessoas e entender a forma de funcionamento da mente das pessoas é justamente conhecer sobre os temperamentos. A maior parte dessas informações que eu vou passar aqui pra vocês, eu busquei nas aulas gratuitas do Ítalo Martílio, no YouTube mesmo, tá? E trouxe de forma bem resumida pra vocês sobre o que são os temperamentos. Então, os temperamentos são uma estrutura mineral do ser humano, você já nasce com o seu temperamento, ele não muda com o tempo. E o nosso temperamento, ele vai nos dizer como nós vamos nos relacionar com o mundo, porque ele se refere às nossas emoções. Bom, é uma ferramenta que já existe desde 400 anos antes de Cristo, então, é uma ferramenta de conhecimento, né? Bem antigo, que começou como Hipócrates, um grego, né? Começou a estudar tudo isso. E ele dividiu as pessoas em duas características, quentura e umidade. Quentura e umidade juntas nos trouxeram quatro elementos que representam os quatro temperamentos, tá? Terra, água, fogo e ar. Então, cada elemento desse representa um temperamento e é o marco principal aqui. É o nosso ponto de partida, mas nós podemos ter subtipos desses temperamentos também. Cada temperamento traz a sua força e a sua fraqueza e isso vai nos dizer muito sobre as características emocionais das pessoas com determinados temperamentos. Automaticamente vai nos ajudar muito no relacionamento com essas pessoas, porque a partir do momento que você entende a forma do outro funcionar, você passa a se relacionar muito melhor com essa pessoa, não é mesmo? Como nós temos quatro temperamentos, eu vou falar sobre cada um deles de uma forma bem resumida aqui pra vocês, tá? O primeiro temperamento que eu vou explicar pra vocês é o colérico. O colérico é representado pelo fogo, portanto, ele reage de forma rápida e duradoura, profunda, diante das situações. Ele é quente e seco, ou seja, ele libera energia e expande. São pessoas geralmente super confiantes, centradas, líderes natas. Porém, se descontroladas, podem ser manipuladoras, impacientes e dominadoras. Então, aqui já fazendo uma correlação, spoiler, parece bastante com as características do traço de caráter psicopata. Bom, vamos falar então do próximo temperamento, que é o sanguíneo representado pelo ar. Ele reage rápido, de forma superficial, diante das emoções, das situações, porque ele é quente e úmido, ou seja, ele libera energia e envolve. Então, são pessoas agradáveis, simpáticas, otimistas, mas se descontroladas, podem parecer, assim, exageradas, inseguras e barulhentas. Me pareceu um pouco com o traço de caráter oral, mas parece ter uma pitada de rígido também. Fiquei um pouquinho confuso aqui, se a gente fosse fazer um comparativo, né? Mas vamos para o próximo temperamento, que é o freumático, representado pela água. Ele reage de forma lenta e superficial, porque ele é frio e úmido, ou seja, ele traz o repouso e a acomodação. São pessoas consistentes, confiáveis e eficientes, mas se descontrolado, pode se tornar uma pessoa mais acomodada, desmotivada e indecisa. Aqui eu também fiquei meio na dúvida. Parece um pouco rígido e parece um pouco do oral também. Enfim, vamos que vamos. O último temperamento, então, que eu vou falar para vocês, é o melancólico, representado pela terra, que reage de forma lenta e duradoura, profunda, diante das situações. Ele é frio e seco, portanto, traz ali o repouso e a resistência. São pessoas muito obstinadas, sensíveis e leais, mas se descontroladas, podem ser pessimistas, críticas demais e até antissociais. Aqui me pareceu muito contraste caráter masoquista. Então, só para fechar o spoiler aqui, os dois traços que têm mais características semelhantes de um temperamento específico são o melancólico, bem parecido com o masoquista, e o colérico, bem parecido com o psicopata. Mas tem suas diferenças e suas semelhanças. Não dá para a gente dizer que um é o outro, até porque nós temos cinco traços de caráter e quatro temperamentos, se a gente não for levar em consideração o subtítulo. Então, não dá para encaixar um no outro. Um traço de caráter que eu não achei nenhuma correlação, muito pelo que eu vi dos temperamentos, é o traço de caráter esquizoide, que é muito de se isolar, que é um traço de caráter mais imaginativo, mais criativo, que tem toda a sua energia concentrada na cabeça, que não gosta muito de contato físico com as pessoas e tudo. Então, eu não achei um temperamento que representasse mesmo o esquizoide. Mas não dá muito para a gente fazer aquela correlação. Então, em resumo, vamos ver aqui diferenças e semelhanças entre temperamento e traço de caráter. O que eu vi de semelhanças nessas duas ferramentas que nos ajudam a entender as pessoas? Tanto o traço de caráter como temperamentos não muda com o tempo, não muda com a idade, tá? A gente só consegue definir após os sete anos de idade, porque o traço de caráter é definido com a mielinização, que está acontecendo até sete anos de idade. Os temperamentos a gente faz de forma mais observacional, tá? Só que até sete anos de idade, o comportamento da criança pode confundir e induzir para um temperamento ou outro. Então, a partir dos sete anos de idade, é que é melhor para a gente dizer que a criança tem o temperamento X ou Y, tá? Antes disso, pode ficar meio confuso de identificar. Outra característica é que tanto o traço de caráter como o temperamento, eles trazem a sua força, ou seja, o seu recurso, o seu superpoder, e trazem também a sua fraqueza ou a sua dor existencial, tá? E as duas ferramentas, como eu disse, vão nos ajudar a entender as pessoas e a forma de funcionamento da mente deles. Bom, agora vamos ver então as diferenças. Traço de caráter, gente, nós temos uma ferramenta que nos ajuda a dizer exatamente quantos por cento uma pessoa tem de cada traço de caráter. Isso não muda. E a gente vai identificar o traço de caráter na pessoa olhando para o formato do corpo dela. Então, é o exterior que vai nos dar acesso para o interior, para a mente dessa pessoa. E todo mundo tem os cinco traços de caráter, porém, em proporções diferentes. Nessa ferramenta, que chama Mapa dos Caracteres, que a gente usa na análise corporal, a gente vai conseguir dizer exatamente quantos por cento a pessoa tem de cada um dos traços de caráter, inclusive os conflitos entre um traço e outro, né? Conflitos internos e tudo mais. Já os temperamentos, a gente vai identificar o temperamento de uma pessoa fazendo a observação clínica do comportamento dessa pessoa, a observação clínica das emoções dela. Aí a gente vai dizer se a pessoa é colérica, fleumática ou melancólica, enfim, tá? A partir disso, a gente vai sim ter o conhecimento necessário para saber lidar com essa pessoa, porque a forma como você vai lidar com uma pessoa fleumática é totalmente diferente da forma como você vai lidar com uma pessoa melancólica, né? Então, a partir do momento que você identifica o temperamento da pessoa, você vai ajustar a sua forma de lidar com ela para que vocês consigam ter um melhor relacionamento. E ao contrário do traço de caráter, que vai se moldando até os sete anos de idade, o temperamento, a gente já nasce com o temperamento. Então, assim, existem algumas semelhanças, existem algumas diferenças, no sentido de que nós não conseguimos fazer uma relação direta entre o temperamento e o traço de caráter. Porém, as duas ferramentas são valiosíssimas no sentido de conhecer e entender o outro para buscar um melhor relacionamento com as pessoas. Isso que é importante. Então, que fique claro que, assim, você vai buscar a ferramenta que você vai se identificar mais e utilize essa ferramenta, seja os traços de caráter ou seja o temperamento, para que você consiga se relacionar melhor com as pessoas, para que você consiga se entender melhor. Bom, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido para você. Busque a ferramenta que você achar melhor e se embora aí se relacionar melhor com as pessoas. Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo.